PELOS PRADOS E CAMPINAS É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto nele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Seu encontro, meu abismo Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és, Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Seu encontro, meu pastor